Você tá doido? Isso que eu tô falando, você tentar gravar vai ser pior. Mas eu sei dessa parada que você sacou desde o dia. Eu já sei que tem uns dois dias só... Léo Carioca na área, tudo bom com vocês? O tema de hoje é A Fazenda 16. Os prováveis convidados para o reality show da Record. Nós temos alguns nomes, já foram citados. A ideia da emissora, pelo que tá aparentando, a ideia da emissora é trazer ex-participantes de realities antigos. Como, por exemplo, o Big Brother, né? Então, a ideia, por quê? Depois dos últimos acontecimentos da Fazenda, os anteriores, como a Jaqueline foi campeã já de A Fazenda, que foi uma ex-BBB, que inclusive saiu na primeira semana, se eu não me engano foi a primeira ou a segunda semana, mas vamos lá, eu acho que foi a primeira. Acho que foi a primeira semana que ela saiu na época na casa do BBB. Ela entrou na Fazenda e conseguiu ser campeã. Isso aí trouxe bastante popularidade, bastante visão para a emissora, né? Então, levantou o índice da emissora, e isso aí foi bom, né? Lógico, foi bom. Todo mundo vendo, todo mundo assistindo, foi bom. Então, eles estão querendo repetir essa dose, né? Então, vamos ver quem serão os próximos participantes, pelo menos quem a gente pode pensar que possa ser, não tem nada confirmado, né? A única coisa que nós sabemos da Fazenda 16, que é com certeza, que vai se iniciar em setembro, na primeira quinzena de setembro. Isso a gente sabe, tá, pessoal? Então, a gente tem que ficar de olho. Inclusive, você aí, ó, você, você mesmo, se inscreve no canal, se não for inscrito, deixa o seu like, bota o sininho para tocar, para quê? Para ficar sabendo sempre tudo que vai acontecer no mundo do entretenimento, tá? Eu estou aqui para isso, nós do canal estamos aqui para poder oferecer o melhor para você. Vamos dar uma olhada agora, quais são os nomes? Então, nós temos Diego Alemão, que foi do BBB também, o BBB 7, né? O BBB 7, a participação dele, tá? Nós temos aí o incrível que pareça, pessoal, o Gilson Personal. Quem é esse Gilson Personal? Ele veio agora há pouco um escândalo com o negócio do Belo aí, sobre a traição da Graciane e tal. Enfim, é esse, cara. É ele, é ele, tá? Então, suposto pivô do término do Belo e Graciane. Ele com aquela coisa, aquela fama repentina, né? Envolvido com o famoso, acabou tendo aquela fama, né? Vamos dizer assim, para mim isso aí não é fama de nada. Uma fama talvez ruim, mas é uma fama. Tá? E essa fama fez ele ser cotado, tá? Entre os nomes para a Fazenda 16. Temos também a Camila Moura, que todo mundo já conhece, que é ex-Buda. Coitado do Buda, foi para o programa, ralou dentro do programa, e quem fez mais fama foi a esposa dele, né? Camila Moura. Camila Moura lá se destacou, está bem mais famosa do que ele. não sei também por parte de dinheiro, que inclusive deve estar. Porque ele tem aquele problema do contrato, né? Com a emissora, que não pode fazer publicidade. Agora já ela está livre aí de fazer publicidade, está ganhando até mais dinheiro. Temos também o Nizam, está sendo cotado também, que está no BBB 24, foi cotado para a Fazenda 16 também. Adriane Galisteu, né? Que é apresentadora do programa, chegou a comentar a respeito. Adriane também escondeu como tem energia para aguentar a maratona do programa, que muitas vezes é ao vivo e em parte fica durante a madrugada nos estúdios. Energia tem muito a ver com o que a gente faz, né? Com o nosso amar. Eu amo as minhas escolhas, eu amo o meu trabalho. Eu amo estar em A Fazenda. Eu amo viajar. Tenho muito prazer no que eu faço e me dar energia. Isso foi as palavras da grande Adriane Galisteu, tá? Então é isso, pessoal. Continue acompanhando o canal. Se inscreva, se você não for inscrito, para poder saber de tudo sobre o mundo do entretenimento, tá? Nós estamos esperando aí, ansiosos pela Fazenda 16, que vai prometer bastante, tá? Então isso é um vídeo inicial e todas as novidades que tiver eu vou estar colocando para poder passar o melhor do entretenimento para vocês, o melhor das notícias para vocês. Valeu, pessoal! Tchau!